Duas pessoas são consideradas foragidas pela Polícia do Rio de Janeiro, acusadas de participação no caso dos órgãos infectados por HIV. Os dois trabalhavam no laboratório PCS Lab Saleme, que já foi fechado pela Anvisa. Um biólogo, Kleber de Oliveira dos Santos, era o coordenador do laboratório que fez os exames nos órgãos que seriam transplantados. A outra pessoa investigada é Jaqueline Bacelar de Assis. Ela assinava um dos laudos com um registro de biomédico falso. A defesa dela diz que sua assinatura foi usada indevidamente e que ela fazia apenas trabalhos administrativos. Na terça-feira, um dos sócios do laboratório, Walter Vieira, e o técnico que realizava os exames, Ivanilson Santos, foram presos. O técnico chegou a dizer à polícia que a ordem era economizar nos insumos para fazer os testes. Uma mulher procurou a polícia para dizer que também foi vítima de erro de exame feito pelo laboratório PCS Saleme. O laudo dizia que ela era portadora de HIV. E com isso, sua bebê, recém-nascida, recebeu tratamento antiviral por 28 dias. E com isso, sua bebê, recém-nascida.